O programa anuncia O Fato em Foco Eleições 2020 Com o adiamento da eleição suplementar para o Senado e uma nova definição pelo TCE colocando a eleição de Senado junto com a eleição de prefeitos e vereadores a ex-superintendente do PROCON em Mato Grosso, Gisela Simona terá que decidir se irá disputar o Senado ou a Prefeitura de Cuiabá Eu fiz esse questionamento e Gisela responde aqui no resumo do dia Veja aí Começou tudo do zero Então nós temos que conversar com os partidos verificar a possibilidade de aliança, de parceria e ter agora em mente não só a eleição do Senado mas também qual é a coligação para o município Então por esse motivo é que ainda não há uma definição se Gisela vem para o Senado ou vem para a Prefeitura Vejam aí que é extremamente relevante que seja feita uma consulta popular ainda que interna, ainda que na nossa base porque muitos grupos políticos tomam decisão sem consultar o maior interessado que é a população E nesse caso nós vamos fazer diferente consultar o povo para ver se é melhor a ex-Gisela senadora ou Gisela prefeita de Cuiabá Gisela também fala se há alguma possibilidade dela desistir de disputar a Prefeitura de Cuiabá e compor numa chapa aí de vice-prefeita Veja aí Não é possível aí você largar um projeto de Senado e eu, né, como mulher, como negra, como uma pessoa que tem sim um capital político hoje na cidade de Cuiabá é deixe de ser protagonista para ser coadjuvante nesse processo Então o nosso interesse sim é de ser candidata aí como na majoritária, né, como prefeita de Cuiabá se essa for a vontade popular e se essa for a decisão do partido e das pessoas que a gente venha para essa disputa Gisela faz uma avaliação da gestão do atual prefeito de Cuiabá Emmanuel Pinheiro Nós passamos por um péssimo momento de gestão A todo momento nós temos denúncias de corrupção dentro da Prefeitura de Cuiabá Nós temos aí denúncia de moradores que as obras estão inacabadas, que começaram Nós temos a situação da pandemia que é pública e notória que nós não temos aí um rumo certo dos gestores atuais Então o que demonstra que o próximo gestor vai ter muito trabalho e que há sim a necessidade de nós termos um gestor que esteja preparado, que esteja aí apto a tomar decisões rápidas já que nós temos uma população com uma vulnerabilidade ainda maior resultante dessa pandemia Gisela comentou sobre a notícia que saiu em algum site da capital que ela poderia assumir a vaga de Emmanuelzinho Pinheiro como deputada federal e não disputar o pleito em 15 de novembro Ela também comenta sobre esse assunto Essas situações ocorrendo e nada, absolutamente nada muda o nosso projeto, seja de candidatar ao Senado seja de candidatar à Prefeitura até mesmo porque uma coisa independe da outra E mais do que isso, essas pessoas precisam ter êxito na sua campanha para que isso se concretize Então o nosso projeto fica mantido independentemente das oportunidades que possam surgir de nós assumirmos como deputada federal E aí é claro que se formos eleitos senador ou aí prefeita isso vai fazer com que obviamente a gente assuma o nosso mandato e dê a vaga aí de deputado federal caso surja ao segundo suplente A nossa vontade é sim manter em pé um projeto que de fato possa trazer melhoria para a vida das pessoas Então vai estar sempre aí nas mãos da população a decisão dentro desse processo democrático de eleger um novo gestor e decidir quem deve representá-lo E aí E aí E aí